Hoje vou estar falando sobre essa planta, a peperônia melancia. Eu fiz um vídeo a semana passada, mas a pedido estou refazendo de novo, né? Porque não mostrei plantando a folha da peperônia melancia. E aí tiveram os vários pedidos para eu mostrar como é que faz a retirada da folha para fazer a propagação, ou seja, fazer outra muda. Olha só, esse daqui foi o que eu fiz a semana passada, né? Mas eu não mostrei como tirar, né? Para fazer a muda pela folha. E se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal para acompanhar todos os vídeos. E a peperônia, ela é nativa do Brasil, ela tem outros nomes, né? Como planta zebra e tem mais outros dois nomes que no momento eu não estou lembrada. Ela se propaga muito bem, ela é uma planta que ela não tolera sol, nem luz difusa. Você pode estar colocando ela na sua varanda, que não leve sol, né? No seu escritório, até mesmo no seu quarto. E ela é bem bonita e bem preciada pelo motivo dessas folhagens dela que parecem uma melancia. Ela pode ser cultivada, ela muda através de toceira, né? De isoma, olha aqui, aqui dá para fazer, mas eu não vou tirar a minha agora. E também não vou desplantar a minha porque eu já desplantei a semana passada, gente. Então eu não vou desplantar mais, como pediu, né? Para não estar mexendo tanto na raiz. Mas você pode estar dividindo ela por toceira, né? Que ela está, daqui a mais uns dois meses eu vou mudar. E também pela flor, a minha não tem a flor ainda, mas também pode fazer pela flor e através da folha. Se você for fazer a sua, você não corta com a tesoura de germinagem porque é pesada. Você corta com a tesoura fina. Vou aqui cortar essa daqui. Aqui na base, você corta aqui, né? Se você quiser, pode fazer ela inteira, né? Numa folha inteira, mas aí se você dividir, você vai ter possibilidade de você ter mais pé, né? Mais muda. Tem aqui esse cortinho aqui, que já pode ter sido alguma coisa que mordeu. Você pode estar fazendo também dela. Aqui, ó, já tem... No vaso já tem a brita, já tem o fertiçolo, né? Ou seja, o homo de minhoca, você vem aqui, ó. Não precisa você colocar até em cima. Porque na proporção que ela for crescendo, você vai colocando mais substrato. Você faz um buraco assim, né? Cava um pouquinho. Planta. Olha aqui. E esse lado verde... Deixa eu mostrar aqui. Esse lado aqui, gente, esse lado verde é o que vai nascer os brotos, né? Esse lado daqui, essa listra verde. Você vem aqui, levanta mais, né? É ela, pra ela ficar em pézinha. E aqui esse outro lado aqui, coloca. E ela pode estar nascendo... Pode estar botando broto. Tanto pelo um lado, como pelo outro, né? E vice-versa, como essa daqui. Essa daqui... Ela foi plantada a metade. E ela nasceu, ela brotou. Pela aqui, né? De vice-versa. Dois pezinhos de... O bom de você estar deixando ela um pouquinho embaixo, pra você estar colocando substrato. Depois que você fizer essa muda, aí você tira a tampa, né? Do seu surfador. Você coloca água bastante nela. A primeira vez. Coloca água bastante. É pra ela ficar bem, bem úmida. A primeira vez, você molha bastante ela, né? Que é pra ela ficar bem... É bem... Bem molhada. Aí você passa de dois a três dias pra poder estar molhando. Então você olha, assim, com a ponta do dedo, assim, pra ver se o substrato tá molhado. Porque ela é uma planta que ela gosta de umidade, mas não pra não... Mas não muita pra não encharcar. Olha só. Eu não vou tirar ela, pelo motivo que eu já tinha tirado, né? Então, quando ela tiver com essas folhas, assim, um pouco descida, aí você vem aqui, ó. E você tá fazendo uma nova muda. Bem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não entendeu, pode deixar nos comentários alguma dúvida que eu tenho prazer em responder. E até o próximo vídeo.